Olá amigos do Degustando Vinhos. Continuando aí, essa degustação bem especial aqui na Vinícola Conchitoro. Eu comprei aí uma degustação de três vinhos ícones, tá? Atualizei aqui o valor, agora anotei com calma, custou 44 mil pesos chilenos, que dá 269 reais. São doses de mais ou menos 90 ml. Eles falam 60, mas vem mais um pouco, eu conheço doses. Então, vou agora degustar o segundo vinho dessa série de ícones, tá? Um vinho que eu já degustei aqui mesmo, pela primeira e única vez na minha vida, também numa tacinha que me custou 50 reais. Há seis, sete anos atrás, onde eu tirei a foto. E o vinho de hoje é o vinho Dom Miltior, ano 2019. Não é a safra de 100 pontos do James Suckley. Mas, às vezes, o cara está no bondi, dá 100 pontos e... sei lá. Bom, sobre esse vinho aqui, eu dei uma olhada agora na ficha técnica. Tem a ficha técnica dele na página dele, ele tem uma página só dele. Ele é composto de 92% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 2% Merlot e 1% Petit Verdun. É uma grande maioria de Cabernet Sauvignon. É um vinho varietal, praticamente, né? Ele foi guardado durante 15 meses em carvalho francês, sendo 72% de primeiro uso, tá? Notas de especialistas também, notas bem boas, principalmente do James Suckley, que adora esse vinho. É, tá na cara que o James Suckley adora, porque os outros dão notas, assim, nem normais. Boas, mas normais. Nota 98 do James Suckley, nota 94 do Winex Spectator e nota 93 do Robert Parker. São notas excelentes, mas é um pouco distoante a nota do James Suckley. Vamos ver o que eu vou dar de nota aqui. Às vezes, eu achei sensacional o Carmine de Pio. Vamos ver esse. O preço desse vinho no Brasil é de R$ 850 a R$ 1.200, tá? É um vinho caro, é um vinho especial e é um vinho aí pra comprar, guardar. Falando nisso, vou falar do preço no Chile antes. O preço dele no Chile, R$ 110 mil pesos num supermercado, no Jumbo, que é o maior supermercado aqui. R$ 670. Não é barato, sabe? Eu acho que vinho no Chile, esses muito ícones são meio complexos de comprar. É bem próximo do Brasil, tá? Potencial de guarda do menininho aqui. 35 anos, tá? Tá na página, na ficha técnica dele. É vinho aí que você pode abrir. Ele vai crescer aí uns 10, 15 anos e depois ainda vai ficar bom, um bom tempo. A harmonização desse vinho, carnes vermelhas, carnes de caça, tem muita harmonização. O cara coloca um cardápio inteiro no site. Caso queiram, o site da vinícola, da ficha técnica da vinícola, vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Bom, vou falar o que o enólogo fala dele. Uma cor vermelha e violáceo profunda. Aromas de fruta vermelha e fresca. Aromas florais e de groselha. Na boca é rico em sabores, com amplitude do princípio ao fim. E muita energia. Bom, sem mais delongas, eu quero fazer a degustação dessa criança aqui, que eu tenho saudades quando eu tomei aqui. E vamos ver. Acabei de tomar um vinho sensacional. Vamos ver esse aqui, o que ele nos mostra. Um aroma mais tímido do Dom Melchor, do que do Carmin de Pilmo. Tá em repouso. Mas bem perfumado. Já dá pra ver que é uma coisa de excelente qualidade. Mais fruta, mais uma grande elegância que vem da madeira. Não sei que diabo de elegância que é essa, mas muita elegância. Vamos dar uma oxigenada aí, vamos agitar a taça pra ver o que ele vai nos mostrar. O problema é que venta um pouquinho. O ideal seria fazer lá dentro, que aí ele poderia invadir o ambiente melhor. Vamos ver aí. Ah, um perfume simplesmente fantástico. Tabaco, menta, frutas, flores. Algumas especiarias, um cheirinho de pimentinha do reino. Groselha, mirtilo, framboesa, amora. Muito bom. Um aroma sensacional. Dá pra saber que o cara botou o Dom Melchor aqui mesmo. É diferente. Eu tomo vinho toda semana, duas, três vezes por semana e é diferente. É outra história. Bom, vou colocar na boca pra ver o que ele mostra. Muito bom aroma. Muito bom. Lembrando um bordalês, tá? Lembrando um bordosão de primeiríssima linha. Na boca. Na boca, ele tem uma intensidade maior. Não é muito forte, pegado demais, mas ele tem uma intensidade maior do que o Carmen. Ele tem uns taninos um pouco adstringentes, mas ótimos. O Robert Parker falou que esse vinho era um pouco mais tânico nessa safra do que em 2018, que ele também deu uma nota maior. Mas esse tanino se arredonda com o tempo, tá? Se deixar ele guardadinho, ele vai se arredondar. Mas assim, uma tanina ótima. Uma pegada boa. Ele é mais presente na boca, mas não tanto quanto o Carmen de Peu. Na verdade, ele é mais presente do que o Carmen de Peu na boca. Vamos de novo. A persistência dele, 9, 10 segundos, tá? O aroma dele... Parece que estamos parados para obras. Vai retornar. Deu uma sumidinha no aroma dele. Não sei por que, mas deu. Mas o que aparece aqui é muito bom. Bom, vamos colocar na boca de novo. Vamos. Pegado no tanino, mas uma pegada bem tranquila. Um pouquinho mais forte, assim, do que o Carmen de Peu. Mas não aquela pegada muito fortona. É... Uma acidez excepcional. Uma persistência de 9, 10 segundos. E... É... Confirma em madeira, tabaco, as frutas. Vinhão. Um vinhaço aí. Excelente. Mas eu não tenho coragem de pagar na garrafa. Vou matar ele, tá? Pra ver aí... As últimas impressões. 9, 10 segundos de persistência. Bom, a minha nota pra esse vinho, eu acho que eu também... Eu acho que ele praticamente empatou com o Carmin de Peu. Eu achei um pouquinho melhor os aromas do Carmin de Peu. E eu acho que ele foi melhorzinho. Melhor na boca, mas eu acho que o Carmin de Peu foi melhor nos aromas. Os dois são maravilhosos. Eu vou dar pra esse vinho também. Nota 90... Eu não sei se... Acho que foi 97 mais que eu dei pro Carmin de Peu. Como eu vou dar 97 mais pra esse. Daqui a alguns anos ele deve chegar a 98, 99. Pra mim é um vinhaço. Tá? Um vinho excepcional. Eu agradeço. Quem assistiu mais essa degustação. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você... Divulga o canal para todos aí. Um abraço a todos e... Cheers!